A CIDADE NO BRASIL 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 E tem que ter espuma, só a água não resolve não. Isso aí é exclusividade, água só não resolve, só resolve com espuma. Eu não. É, não já tá, viado aqui. Então vou ver como eu faço agora, cara. É, não vai apagar não. Não, mais, pelo menos. Não vai apagar não. Coluna de fumaça do caralho. Não, mais, pelo menos que eu faço. Eu não vou ver aqui. Eu vou ver aqui. Eu vou ver aqui. Eu vou ver aqui. Eu vou ver aqui. Obrigado. 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 Obrigado.